Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e hoje estou aqui para trazer para vocês os jogos grátis do mês de maio de 2022 do Xbox Live Gold, é isso aí, se você tem uma assinatura ativa do Xbox Live Gold ou uma assinatura ativa do Xbox Game Pass Ultimate, você vai poder botar esses 4 jogos aí na sua conta de graça sem pagar nenhum centavo. Então vamos lá, não vamos perder tempo e vou começar aqui logo com o primeiro jogo deste mês que é ele, Yoko's Island Express, é um jogo de plataforma misturado com pinball, é isso mesmo que você ouviu, você é um rola bosta, é o nome desse inseto, é um inseto que rola uma bolinha de bosta e você tem que ir passando pelas fases de plataforma rolando a sua bolinha e também usando a sua bolinha como uma bolinha de pinball, durante a fase você tem vários daqueles, daqueles negocinhos que batem no pinball, esqueci o nome, mas são aquelas coisinhas de pinball e você tem que ir passando as fases com isso, né cara, muito legal. O segundo jogo da nossa lista é The Inner World aí, que é um point and click bem estiloso, pode ver que o desenho é todo feito à mão, né, de todas as cenas, cara, então ele é muito legal, você controla aí 3 personagens, incluindo um pombo que não sabe voar, então é um jogo bem focado no humor e daquele estilo adventure, point and click do passado, que hoje em dia a gente não tem mais tanto, mas que são sempre muito legais. Depois aí temos Hydro Thunder Hurricane, um jogo clássico aí dos fliperamas, né cara, um jogo de corrida de barcos, né cara, e você tem aí barcos super rápidos para correr, com pistas super divertidas e super velozes, não tem muito o que dizer, é um jogo de corrida de barco e é um clássico dos arcades, muito divertido e bem diferente, né, aquele tipo de jogo que a gente não vê muito, ainda mais hoje em dia, né cara, é bem raro. E para terminar temos Viva Pinhata Party Animals, que é como se fosse o Mario Party aí do Xbox da Viva Pinhata, então é isso, você joga num tabuleiro com vários minigames aí, incluindo até fases de corrida com a galera do Viva Pinhata para ver quem vai ser o campeão no final. Mas é isso aí, esses são os 4 jogos aqui da Xbox Live Gold de maio de 2022, deixa nos comentários o que você achou, se você gostou, não gostou, também não esquece de deixar aquele joinha maroto para ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também...